Música Cadê a Tucker? E o Al-Kai? Ela tá lá na escavação. Qual delas, cacete? A do norte. Por ali. Se alguém encostar nessa moto, ou nas minhas coisas, eu vou quebrar teus dedos. Beleza, cara. Nossa. O que você quer? É o que eu tô dizendo. Em toda a parte. Isso aqui é um campo de lava. Cinco metros de rocha sólida. Precisamos de... Britadeiras pra... Não preciso desse sermão, caramba. Já entendi. Você não entendeu. Olha, o pessoal tá com fome. Mesmo se tivessem força, esse trabalho levaria meses, só com paz e picaretas. Tô cagando pra isso. Tá todo mundo com fome, Al. Mas esse trabalho tem que ser feito, mesmo que leve o ano todo. E isso é muito importante ou não é? Peraí. Eu não terminei. Bom, desembucha, Al. Tenho mais o que fazer. Reapers. Hoje é cedo. Um dos meus caras avistou um grupo grande deles subindo a terra. E ninguém impediu? Como que... Tucker, você sabe que temos pouca gente. Estão vindo pro norte? Al, eles estão vindo pra cá? Sim ou não? Eu... Bom, eu não sei. Talvez ele saiba. Mas que merda é essa agora? Qual é a sua, hein? Droga, Al-Kai. Não é ele que tem que saber. Esse é o seu trabalho. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quer que eu fique aqui, cuidando da escavação? Ou enfiado lá naquela merda? Caçando Reapers. Olha o depósito. Veja quanta munição temos. Vou mandar o Wheeler cuidar da escavação. E você, tá olhando o quê? Nada. Só tô esperando você ficar esperto. Parem! Você encontrou o Leon? Que bom que alguém aqui sabe como fazer as coisas. Venha comigo. Quanto tempo faz que você achou alguém e trouxe pra cá? O tipo de gente que sobrou lá na merda não é o tipo que você quer que eu traga. Perdemos mais dois pra febre. Não é problema meu. Você quer nossa comida? Então o problema é seu. Eu já disse, a gente aceita trabalhar pra você, mas não vai entrar nessa porra de acampamento. Me ajuda a lembrar. Memória de velha. Por quê? Porque é perda de tempo, Tucky. Nossa, quanto otimismo. Cadê o Boozer? Ele disse que ia passar no acampamento do Copeland, ver se conseguiu uns peixes. Estão de caso com o Copeland? O acampamento dele é perto do de vocês? Nem perto, nem longe. Olha, eu não sou a patroa do Boozer. Ele pode ir aonde quiser. Eu não consigo respirar. Jesus! Essa merda fica queimando o tempo todo, dia e noite? Temos corpos infrenéticos acumulando por aqui com gente igual a você fazendo esse trabalho. Pode crer que está queimando. Tenta usar mais gasolina. Queima mais rápido, menos fumaça. Até parece que temos gasolina sobrando. Quando acabar tudo, o que vai colocar naquela sua moto? Cuspe e mijo? Então, que merda é essa aqui? A contagem está errada. Está faltando comida e um pouco de munição. Jesus! Quem estava de guarda ontem à noite? O Wheeler. Hoje à noite dobre a guarda. Isso está começando a me dar nos nervos. Pode deixar. Problemas no paraíso? É como eu digo, o acampamento é como uma prisão. Um bando de preguiçosos, mentirosos, ladrões, estupradores e assassinos. Sabe por quê? Não faço ideia. Porque é o que somos, um circo de frenéticos. Só sobreviveu quem era cruel o bastante, ruim o bastante, para ser pior que os frenéticos. O resto está aqui, querendo que eu dê comida e proteção. Querendo ficar numa boa e esperar sentados para ver o mundo acabar. Você aí! Volte ao trabalho, cacete! Não me obrigue a chamar o Cyrus! Filhos da puta, preguiçosos. Podem fazer o que quiserem no tempo livre. Durante o dia, o tempo é meu. Liderar este lugar é igual administrar uma prisão. Não lembro o que você me contou. Você era o quê? Diretora da prisão? Coisa do tipo? Nada tão imponente. Eu coordenava a ala feminina. Você parece do tipo que já passou um tempo no xadrez, antes de tudo isso. Você já foi preso? Prisão estadual Clement, perto de Shemuth? Eu arranjei bastante encrenca, mas nunca caí na estadual. Um trabalho para você. O Larson estava numa missão ontem. Passou por Marion Forks e disse que viu alguém. Parecia uma moça, mas só viu de relance. Ele parou para procurar, mas não achou ninguém. Ele tem certeza? O Larson faz isso há tanto tempo quanto possível. Ele sabe diferenciar gente e frenéticos. Mas você leva jeito para isso. Vá lá e achar a moça antes dos frenéticos. Eu vou ver o que eu consigo. Mas olha, Tucky, eu quero o resto dos meus créditos, pelo Leon. Se me trouxer pessoas vivas, vou te dar todos os créditos que puder gastar. Preciso achar o Willer. Alguém vai passar a noite na casinha. Precisa de alguma coisa? Beleza. Ok. Até mais. Ai, ai. E ai, tô só olhando. Tá, tchau. Al-Kai. O que você quer, vagabundo? Qual o teu problema? Um dos meus homens escapou dos Reapers, lá em Ironwood. Foi torturado, como sempre. Mas dessa vez, eles fizeram perguntas sobre dois motoqueiros, dois caras. Perguntando se viu eles ou se conhecia. Tem muito motoqueiro por aqui. O que isso tem a ver comigo? O Reaper chamou eles de vira-latas. Quantos vagabundos usam um uniforme por aqui? Como se isso importasse. Quer saber? Pediram sua cabeça. Qual a sensação de estar do outro lado? Ah, o que tal me mostrar o que você tem? Porque eu não tenho tempo pra escutar essa merda. Você que sabe, Dick. Quer mais alguma coisa? Posso ajudar com mais alguma coisa? Ok, beleza. Beleza. Agora eu só preciso descobrir pra quem entregou isso. Não podemos ir pro norte até eu consertar essa moto. Vou falar com o Copeland. Não podemos ir pro norte até eu consertar essa moto. Vamos lá. Tem que buscar sua moto? Vai, espera um pouco, já está... Vai, espera um pouco, já está... Vai, espera um pouco, já está... Socorro! Isso, eu preciso ajudar. Ai, aqui! Ai, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! É aqui! Socorro! 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 Ok! Precompensa! Já resolvo! Aguenta aí! Você vai morrer aqui fora! Eu sei onde tem um acampamento seguro! Acampamento? Onde? Onde? Me mostra, me mostra! Eu vou, eu vou! Vai até Three Finger Jack! Procura por Salome Hot Springs! Fala com o Al-Kai Turner! Ele vai te ajudar! Eu já era! Puta que pariu! Saca! Muitíssimo obrigado, cara! Diz pra eles que foi o Dicom! Eles sabem! Fica longe das estradas principais e não para! Tchau! Ei! A CIDADE NO BRASIL 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 Preciso dar uma olhada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Legal, precisa de algo mais? Essa peça das boas. Essa peça das boas. Essa peça das boas. Só tô olhando. E aí, Cope? Acho que o Leon tava trazendo isso pra você. Dick. Você fez a escolha certa. A escolha certa. Fale com o Manny. Talvez ele possa te ajudar com a sua moto. Dicam, eu fiquei de olho... ...naquele tanque de combustível com a pintura personalizada que você tinha falado. O Manny que tá pegando. Do que precisa. E aí, Cope. Tchau, tchau. Vou embrulhar para você. Isso aí deve durar bastante. Legal, precisa de algo mais? Vou tá aqui. Tô aqui, se precisar. E aí? O que tá pegando? E aí, cara? Que bom te ver. Meu Deus, Dick! Tá sabendo o que rolou? Helicópteros pretos! O governo continua voando por aí. Dá pra acreditar? Como é que é? Do que você tá falando? Não, o Copeland não para de falar nisso. Disse que é a prova do que ele sempre disse, que o governo tá por trás dessa merda toda. Pois é, tá ligado? Toda aquela parada de conspiração. Você acha que ele tá certo? O Copeland? Aê, valeu. Eu vejo você depois. É só o que eu tenho. O que precisa? Só um segundo. Vou abrir o portal. Jig, você tá aí? Buzzer, por que caralho se você não tá na cama? Eu não consegui dormir. Você lembra do que eu disse lá no túnel? Não sobe lá, Jig. Isso tá te deixando maluco. Buzzer, eu... ok. Olha, eu subo lá porque tem frenéticos lá. Eu mato eles lá, mato eles aqui. As recompensas são as mesmas. Então pra que as tulipas? Eu vi, Jig. Aqui em cima da mesa. Hoje cedo. As mesmas que ela usou no casamento. Eu lembro. Eu não vou... Escuta, Buzzer. Descansa um pouco. Eu tenho que ir. Desligo. E não são tulipas, Buzzer. São cartetes voilados. Vê se aprende. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Quebrei mais uma navalha hoje cedo. Na nossa suposta utopia global, em vez de termos os melhores produtos do mundo todo, a gente tinha os produtos mais vagabundos que a mão de obra barata dos imigrantes podia produzir. Nos últimos 50 anos, tudo era feito para quebrar. Para que você fosse obrigado a comprar uma, duas vezes, comprar, comprar e comprar. Você sempre tinha que ter um carro novo, ele for novo, isso ou aquilo novo. Tudo para alimentar a fé do consumismo. Quer comprar um produto feito para durar? Não adianta procurar no exterior. Você precisa de americanos, de verdade, de trabalhadores no comando. Quando nós construímos uma coisa, ela resiste ao tempo. E as mesmas mãos que construímos este país. Elas vão resistir a tudo que este novo bando joga para cima de nós. Nossas ruas se curmam, amigos. Mas não se quebram. Nós também não. Aqui é Mark Copeland, da rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Elas parecem bem quebradas para mim, Copeland, mas você diz. E não tem nada de errado com um pouco de consumismo. Tipo, eu bem que queria uma moto nova, aliás. É isso aí. Eu resolvo isso. Eu só vou descansar os olhos um pouco. Pronto para voltar para a luta. Eu vou descansar os olhos. Eu vou descansar os olhos. Eu vou descansar os olhos. Ok, é isso aí. Esse acampamento vai estar infestado. Não, não. Você precisa deixar a moto aqui, Dick. Ou vai chamar todos eles para cima de você. Tem mais aqui dentro? É. Aposto que isso daria uma bela explosão. Beleza. Hora, fora do churrasco. Anda, seus filhos da puta. Podem vir. Ok, um ninho já foi. Quantos mais tem aí? Você vai ser útil. Você vai ser útil. E aí, eu vou descansar os olhos. E aí, eu vou descansar os olhos. E aí, eu vou descansar os olhos. Ok. Ah, deve ter um ninho nesse barraco. Ah, isso. Um ninho. Ok. Fiquem dormindo aí, crianças. Não precisam me dar atenção. Vamos lá, criançada. Vamos acabar com isso. Beleza. 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 Ah, depósito. É, parece um bom lugar pra chamar de lar, né? Caralho, vocês resolveram cagar todos ao mesmo tempo? Jesus Cristo. Caralho de frenéticos. O que vocês estão fazendo aqui dentro? Ah, Jesus, rolou alguma coisa. Não. Esse lugar tá caindo aos pedaços. O que você perdeu? Tá esfriando um pouco. Eu tava querendo ajudar. Ok, preciso ter cuidado. Muito cuidado aqui. Isso vai esquentar vocês. Isso vai esquentar vocês. Isso vai esquentar vocês. Isso vai esquentar vocês. Vamos, galera! R U U R U R U U N N N N N T Aqui em cima... Esse foi o último? Até que enfim. Buzzer, pronto. Limpei os ninhos. Deve ter menos frenéticos pela montanha de agora em diante. E aí, Dick. Deu tudo certo? Tinham muitos? Sim, mas eu queria acabar com eles durante o dia. Você sabe que a luz do sol incomoda eles. Sei. Deve ser o jeito certo de fazer isso. Enfim, beleza. Valeu por... Valeu por fazer isso, Dick. Dorme um pouco, Buzzer. Desliga-me. Desliga-me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.